A polícia de Presidente Prudente investiga a morte de uma mulher de 59 anos que se envolveu num acidente com um ônibus do transporte coletivo. Rubens Nakato está no local do acidente e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. É um lugar que a gente conhece, que é bastante movimentado. O que se sabe sobre o acidente até agora? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a gente está aqui na Avenida Salim Faramaluf, na zona oeste da cidade. E bem aqui no ponto, nesse ponto de ônibus aqui, onde aconteceu aí esse acidente, viu? Segundo consta aí da ocorrência, a mulher de 59 anos, ela tinha descido de um ônibus e foi tentar atravessar aqui essa rua. Quando chegou naquele canteiro central ali, ela, por motivos ainda a serem esclarecidos, ela acabou caindo, segundo testemunhas, ela caiu de costas e acabou atingindo a roda de um ônibus, a cabeça, bateu com a cabeça na roda de um ônibus que passava aqui pelo local também, viu? Ainda não se sabe o motivo por que ela teria caído, se ela sofreu um mal súbito, se ela desequilibrou, enfim, isso a polícia ainda está investigando. Mas quando ela caiu, os passageiros dentro do ônibus gritaram ali para o motorista parar, né? E quando ele parou, ela estava caída ao solo já, teve bastante ferimento na cabeça, na face, foi levada para o hospital regional com parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo. Agora, a polícia registrou esse caso, Casagrande, como não criminal, porque não encontrou aqui no local dos fatos nenhuma evidência que comprovasse que houve uma negligência do motorista do ônibus, por exemplo. Por isso que a polícia ainda investiga o que pode ter acontecido aí para essa mulher ter caído, batido com a cabeça aí na roda do ônibus que passava aqui pelo local e que, infelizmente, morreu nesse fato, ao que tudo indica uma fatalidade. Casagrande.